E aí pessoal, voltando aqui para a febre reumática, tá? Então vocês peguem já o material que vocês vão ver vários mnemônicos para lembrar principalmente os critérios maiores, que são os critérios que definem o diagnóstico na grande maioria das questões de prova. Então essa figura que está do lado de vocês é o mnemônico que os americanos, quem usa a língua inglesa utiliza. Então por exemplo, eles utilizam o J para lembrar de articulação de joint, para lembrar lá da artrite, o coração que seria o O para lembrar da cardite, o N cheio de nodulações por causa dos nódulos subcutâneos, o E com essas manchas, que seria o eritema marginado e o S seria de Ciderham, a Coreia de Ciderham, por isso que tem esses movimentos do braço. Então com o Jones, a gente já lembra do diagnóstico por causa dos critérios de Jones. Mas antes da gente ir para o diagnóstico, que com certeza é o que mais cai na prova, a gente tem que entender o que é essa febre reumática, que tanto nos dá medo, que tanto traz repercussão na saúde pública de países subdesenvolvidos e o Brasil não é diferente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma proflaxia primária dessa febre reumática, que seria o tratamento da faringo-amidalite estreptocócica com o tratamento correto, em geral com a penicilina benzatina, com a possibilidade de fazer a penvioral menos disponível no dia a dia da prática médica e ainda também a moxicilina, desde que seja feita da forma correta. Já que a febre reumática é a complicação não supurativa da faringo-amidalite, estreptocócica. E aqui já vem um primeiro detalhe, quando for falar de febre reumática, lembre de faringo-amidalite. Impetigo não está associado à febre reumática. Impetigo e também a faringa-amidalite podem cursar com GNPE, com glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas faringa-amidalite estreptocócica e febre reumática é uma associação única. Febre reumática não tem associação com impetigo. Outra coisa interessante é que existe um período de latência entre a infecção estreptocócica e as manifestações da febre reumática. Em geral, a gente tem um intervalo de duas a três semanas. Então, o paciente vai ter infecção estreptocócica que, em geral, ele lembra, tá? Então, esse paciente, ele lembra da faringite que ele teve algumas semanas atrás. O pico dessa doença é entre 5 a 15 anos. Então, a gente só espera, né, pessoal, nessa faixa etária, na grande maioria das vezes. Pode ser mais precoce, pode ser mais tardia, mas o normal é ser ali entre 5 a 15 anos. Até porque também é o pico das faringo-amidalites estreptocócicas. Lembrando que crianças abaixo de 5 anos é raro ter faringa-amidalite estreptocócica e ainda muito, muito, muito mais raro nas crianças menores de 3 anos. Inclusive, virtualmente, não possível. E quando a gente fala desse pico, a gente já lembra também da associação da faringa-amidalite estreptocócica com a incidência de cardiopatias adquiridas, com necessidade de cirurgias cardíacas, com necessidade até de transplante cardíaco. E essa patologia é a causa principal de cardiopatias adquiridas em menores do que 25 anos de idade. Só que para ter febre reumática, não é só querer, você tem que ter as condições propícias para ter uma febre reumática. Essas condições, elas são mais presentes nos países em desenvolvimento. São países que têm, na grande maioria das vezes, aquelas aglomerações dentro de casa. E isso aumenta o risco de faringa-amidalite, isso aumenta o risco da transmissão da cepa reumatogênica do estreptococo e com isso aumenta o risco da febre reumática. E além de você ter de estar no local propício, você também tem de ter uma predisposição genética. Porque essa predisposição genética, inclusive, com alguns HLA's bem definidos, associado a uma resposta imunitardia ao estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que seria o estreptococos piógenes, ele vai lá e tem o quadro da febre reumática. E esse quadro da febre reumática, ele tem várias formas de manifestação clínica. As mais interessantes, porque elas caem mais na prova e são os critérios maiores, a gente pode usar o mnemônico penca. Então lembra assim ó, penca de banana, Jones, Jones, Indiana Jones com banana, penca. Então aqui ó, penca. O que que seria a penca? Seria os critérios maiores. O primeiro critério que seria o nosso querido P, olha aí ó, outro mnemônico para lembrar dos critérios de Jones. Então P, de poliartralgia, poliartrite. Felipe, por que que tu tá falando poliartrite? Porque é a manifestação mais comum. De preferência, migratória, tá? Então ela começa na articulação e daqui a pouco, quando essa articulação já tá parando, a sinomatologia ela vai lá e pula pra outra articulação. Em geral, ela vai passar 3, 5 dias de manifestação em articulação e ela já pula pra outra. Em geral, ela comete grandes articulações, principalmente membros inferiores. Então é muito comum você ter o joelho com muita dor e pouco sinal plogístico. Isso é bem marcante da artrite reumática. E esse quadro clínico, quando a gente fala dos critérios maiores, o mais clássico é ser uma poliartrite. Mas eu posso ter uma monoartrite e também posso ter poliartralgia naquelas regiões que apresentam média ou alta prevalência da febre reumática. Então os critérios maiores tem poliartrite, tem poliartralgia e também tem monoartrite, principalmente para as regiões de média e alta prevalência dessa patologia. O E é de eritema imaginado, que são essas máculas com bordas definidas, mas que você nota que tem uma palidez no seu centro. Ela, em geral, acomete superfícies extensoras. Quando a gente fala de superfícies extensoras, o mais comum é no dorso e tem uma associação com cardite grave. Mas assim como os nódulos subcutâneos, ela é rara. Então nódulos subcutâneos, ela é de tema imaginado, são de rara ocorrência. Esses nódulos subcutâneos também estão associados a cardite grave. E o comprometimento mais importante é onde? É na superfície extensora. Então você pode ver nas articulações metacarpalangianas, você pode ver em cotovelos e é mais fácil você ver e sentir durante o exame físico do que o paciente se queixar, porque essa manifestação, ela é indolor. Então, às vezes, passa desapercebido, mas é rara ocorrência, mas quando ocorre, está associado a cardite grave. O primeiro C da minha penca de banana é a Coreia de Siderham. E essa Coreia de Siderham, ela tem um grande período de latência. Ela é aquela manifestação clínica que tem um paciente que está tendo movimentos coreicos, ou seja, aqueles movimentos desordenados, que, em geral, aumentam intensidade durante o estresse e melhoram durante o repouso e o sono. E o paciente pode ter outras sintomatologias, como é o caso da labilidade emocional, como é o caso também da disartria. Então, esses pacientes com Coreia, eles, em geral, tiveram a farinha amidalite lá atrás. Por isso que a gente fala desse grande período de latência. E, às vezes, a manifestação clínica, ela é única. Só tem Coreia. E aí, por isso, o diagnóstico de febre reumática pode, para essa condição, ser dado apenas com ela. Então, eu só tenho Coreia de Siderham, eu vou ter já o diagnóstico de febre reumática definida. E como os diagnósticos diferenciais de Coreia na faixa etária pediátrica é muito raro, quando você tem uma Coreia na pediatria, pessoal, é Coreia de Siderham, é para tratar como febre reumática. Por isso que é importante que vocês saibam disso, porque o diagnóstico pode estar na sua cara. O último C, junto com A, é para vocês lembrarem da cardite. E quando eu falo da cardite e da febre reumática, pode ser um comprometimento de qualquer camada desse órgão. Então, pode ser uma pericardite, uma miocardite e uma endocardite. Ou seja, tudo, pancardite. O mais comum de acontecer é a presença de inflamação do endocardio, das válvulas, principalmente, uma valvulite. Inclusive, a manifestação clínica típica é o sopro. Então, eu tive um comprometimento da válvula, teve inflamação, eu vou lá e tenho um sopro. As válvulas mais comprometidas são as válvulas mitral e as válvulas aórticas, ou seja, coração esquerdo. Então, é muito comum que a gente tenha isso lá no enunciado. Lembrando que na fase aguda, em geral, os pacientes vão ter um comprometimento dessa válvula do ponto de vista de insuficiência. Então, insuficiência é típico de inflamação aguda. Já naquela cardite reumática crônica, um estágio mais tardio, que essa válvula pode até calcificar, o paciente vai evoluir com sopros e com comprometimento do tipo estenose válvula. Então, é muito fácil vocês lembrarem, inflamou, fase aguda, insuficiência. Ficou inflamado muito tempo, calcificou, estenose, comprometimento crônico. Só que existe essa regra, mas ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado com o sopro específico, que é o sopro de Karen Kumbis. E do mesmo jeito que você tem que ter cuidado, a prova tem o cuidado de colocar sempre lá na questão para que você erre. Por que tem que ter cuidado? Porque o sopro de Karen Kumbis, ele é um sopro de estenose mitral. Então, se a gente for pensar nessa minha regrinha, comprometimento agudo, insuficiência, comprometimento tardio, crônico, estenose, se eu tenho estenose ali na mitral, eu não estou falando de uma causa aguda. Não, pessoal. Nesse caso aqui, por isso que tem que ter cuidado, é o inverso. O sopro de Karen Kumbis é a inflamação da mitral. Essa mitral inflamada, ela vai ter dificuldade na sua abertura. E aí a gente tem uma estenose funcional. Então, é um sopro da inflamação. Eu não estou falando aqui do edema que causa insuficiência. Eu estou falando aqui de um edema causando estenose. E não é calcificação, é edema. Então, esse paciente com edema da valva mitral, que faz a dificuldade na passagem do sangue e tem o sopro, ele é causado por inflamação. Então, na hora que eu faço o tratamento com corticoide, ele é um anti-inflamatório, melhora essa inflamação e esse edema também vai melhorar. Dessa forma, esse sopro, que é uma estenose funcional, melhoraria com o tratamento. Que não acontece quando a gente pega uma cardíaca irromática crônica, já com estenose, por causa de classificação. Porque aí eu posso fazer corticoide e o paciente não vai ter melhora. E por isso que tem que ter cuidado, porque tem essa diferença de estenose, de insuficiência em relação a fases agudas e fases crônicas, que pode confundir na hora que você marca naquela questão de prova um pouco mais safadinha. E aí a gente vai, pessoal, para outra coisa que pode aparecer na prova, que são os nódulos de acho. O que é isso, né, Felipe? Pessoal, nódulos de acho. Foi alguém que eventualmente pegou uma febre reumática, abriu e mandou para o anatom patológico. Então esses nódulos de acho, que são infiltrados inflamatórios encontrados em pacientes com cardíaca e reumática, eles são patognomônicos dessa patologia. Então caso apareça isso na prova, você vai lá e marca a febre reumática. Tem nódulos de acho, opa, febre reumática, infiltrados inflamatórios e uma cardíaca causada por essa resposta imunitardia ao streptococco beta-hemulítico do grupo A. Então falando dos critérios maiores, está aqui, ó. Penca, poliartrite, L-tema imaginado, nódulos subcutâneos, coreia e cardíaca. Só que eu também tenho que saber os critérios menores, tá? E Felipe, por que que você mudou a ordemzinha aí dos critérios maiores? Porque a gente tem que falar de frequência. Lembra, nódulos subcutâneos e L-tema imaginado são os menos frequentes, artrite é o mais frequente, depois cardíaca e depois coreia. Então quanto mais baixo, menor é a frequência. Só que pra vocês lembrarem, pra marcar na prova, penca, tá? Penca, poliartrite, L-tema imaginado, nódulos subcutâneos, coreia e cardíaca. Já em relação aos outros critérios, já que tem critério maior, tem que ter critério menor. Que critérios menores a gente tem que lembrar? Febre. Então se o paciente tem febre, pessoal, ele vai ter já um critério menor positivo. A gente lembra também da artralgia. E aqui, pessoal, só entra como critério menor quando a artrite ou a poliartrite ou a poliartralgia ou a monoartrite não pontuam. Então vai ser só a dor e você não tem artrite. Então você consideraria como critério menor. O terceiro critério, ele é eletrocardiográfico, que é o aumento do intervalo PR, que não necessariamente está associado à cardíaca, tá? Você pode ter aumento do PR apenas pela febre reumática sem associação com a inflamação desse coração. E o quarto critério são os marcadores inflamatórios, que é a elevação do VHS e a elevação do PCR. Esses valores que estão aqui pra vocês são os valores do nosso Brasil, porque é uma zona de média e alta prevalência dessa doença. Se a questão quiser saber qual seria o valor de corte pra zonas de baixa prevalência, vocês precisam lembrar que aqui seria acima de 60 milímetros por hora. Mas aqui é detalhe do detalhe. O que eles também podem perguntar é o que é que mudou nos novos protocolos, que é justamente isso que a gente já vem conversando, que é naqueles pacientes que são de regiões de média e de alta prevalência, a gente tem algumas mudanças em relação a critérios. como a presença de poliartralgia e monoartrite como critério maior, então não necessariamente precisa ser uma poliartrite pra fechar como critério maior, pode ser apenas uma monoartrite ou uma poliartralgia, já que seja uma zona que tem muito caso em febre reumática, e também a aceitação de menores níveis do VHS, que seria o 30 pra essas zonas de média e alta prevalência e o 60 pra aquelas zonas de alta prevalência. Então sabendo dos critérios maiores, menores, a gente já consegue definir diagnóstico. Porque o diagnóstico vai precisar do que, né? De dois critérios maiores ou um critério maior com dois menores, associado a uma evidência de estreptococcia. E como é que eu consigo ver essa evidência da estreptococcia? Seja uma cultura de orofaringe que isola o estreptococo, seja marcadores sorológicos como o ásulo e a antideniase. Lembrando, pessoal, que naqueles quadros clínicos que acabaram de ocorrer de faringoamidalite, ou seja, o período de latência foi curto, não necessariamente o ásulo, principalmente, mas também a antideniase, eles ainda podem não ter subido. Então, se a suspeita clínica é muito forte, você tem que repetir com 15 dias. Porque existe sim a possibilidade da elevação tardia. Você também pode ter uma evidência de estreptococcia com os antígenos, principalmente o que a gente chama de estreia, que seria o teste rápido para o estreptococo. E a gente ainda tem também a possibilidade de ter tido uma escarlatina prévia. Então, em geral, a escarlatina está associada à faringa amidalite, que é aquele racha em lixa, micropapular, que tem um sinal de filatóve, um sinal de pástia. Então, se eu tenho escarlatina prévia, eu tive a evidência de estreptococcia, eu posso fechar o diagnóstico de caberraumático na presença de dois critérios maiores, ou um maior e dois menores. Outra forma de dar o diagnóstico, e essas são, digamos assim, critérios definitivos ou critérios suficientes, é a presença da Coreia de Sideron, devido àquele período de latência muito grande, e também a presença da cardite indolente. Ou seja, o que é isso? Eu estou lá, tardiamente, não está mais na fase aguda, examino o paciente, o paciente tem um sopro, tem um quadro de insuficiência cardíaca, levo ele para o ecocardiograma e encontro achados típicos do comprometimento valvar da febre reumática. Nesse caso, o paciente tem uma cardite indolente, e nesse caso, eu já fecho o diagnóstico de cardite reumática crônica por causa da febre reumática, e eu já fecho o diagnóstico, pessoal. Não tem necessidade de outros critérios. Então, o diagnóstico pode ser feito dessas três formas. Com os critérios clínicos, maiores e menores, e a evidência de estreptococcia, com a presença da Coreia de Sideron ou a presença da cardite indolente. Lembrando que aqui, não precisa nem da evidência da estreptococcia. E aí, pessoal, aquele paciente que você já deu o diagnóstico de febre reumática, você vai tentar que ele não tenha mais novos surtos. Mas ele pode, eventualmente, não fazer o tratamento de prevenção daquela profilaxia secundária e ter um novo surto da febre reumática. Como é que eu dou o diagnóstico? Então, se ele teve sintoma de novo, vai mudar a forma de dar o diagnóstico, tá? Eu defino a recidiva com dois critérios maiores, um maior e dois menores. Então, notem que aqui, inclusive, são os mesmos critérios do diagnóstico inicial. Mas eu também posso dizer que ele teve recidiva se eu tenho um paciente com três critérios menores. Então, notem que entra mais uma forma de dar o diagnóstico de recidiva em relação ao diagnóstico do primeiro surto do meu paciente. E depois que eu dou o diagnóstico, dou o diagnóstico de recidiva, eu tenho que saber tratar esse doente. E o tratamento da febre reumática só tem um ponto em comum em relação às manifestações clínicas, que é a necessidade da erradicação do estreptococco. Então, eu tenho, pessoal, que matar aquela cepa reumatogênica. E essa cepa reumatogênica, inclusive, ela tem de ser tratada também para que eu não transmita para outras pessoas. Lembra da aglomeração? Eu não posso que outras pessoas daquela mesma família, que provavelmente tem o maior risco de ter aquela predisposição genética, tenham uma infecção pelo estreptococco. Porque senão eu vou ter um surto de febre reumática naquela casa. Então, como é que eu erradico o estreptococco? Eu faço a penicilina benzatina. A dose recomendada de menores de 20 quilos, 600 mil unidades. Maior de 20 quilos, 1,2 milhões de unidades. Aqui, erradiquei o estreptococco. Felipe, e o resto do tratamento? É baseado em quê? No que minha criança tiver, no que meu adolescente tiver. Por exemplo, se ele tiver uma artrite, o que eu vou fazer de tratamento? Recomendação é a utilização do AS. Inclusive, esse AS tem uma resposta dramática. Então, você encontra aquele paciente com dores muito intensas. E na hora que você faz o AS, em poucas horas, ele já vai melhorar muito. É uma resposta, pessoal, sensacional. É aquela que você sai com felicidade de ter prescrito. Porque o paciente melhora, ó, assim. A gente tem outras opções em relação a anti-inflamatórios, como é o caso do naproxeno. E eu também posso utilizar corticoides. Só que os corticoides, eles vão ser utilizados quando eles estiverem tratando outra manifestação, que seria a presença da cardite. Então, quando eu tenho cardite, eu prescrevo corticoide. Se eu prescrevi corticoide para cardite, aí eu não preciso de AS, não preciso da proxeno para artrite, porque o corticoide vai tratar artrite também. Então, tem que lembrar disso, porque as questões, às vezes, trazem esse embaralhamento das condutas. Então, cardite, corticoide, obviamente, eu tenho que tratar a insuficiência cardíaca que esses pacientes podem ter. Então, lembrar lá do diurético, lembrar do IECA, lembrar também, às vezes, até do digital, do digoxina, né? Outra manifestação que você tem que saber tratar é a Coreia, a Coreia de Saider. Classicamente, a gente sempre utilizou o aloperidol, um antipsicótico. Então, esse aloperidol está associado à diminuição dos movimentos coreicos. Isso facilita a condução desse paciente, a qualidade de vida, já que esses movimentos, eles podem ser tão graves, que se tornam capacitantes, e aí a gente usa o aloperidol. Existe também a possibilidade da utilização de anticonvulsivantes, como é o caso do azuvalproico, da carvamazepina. E existe também a recomendação, em alguns casos, da utilização dos corticoides, que é associado, inclusive, à diminuição da duração desses sintomas. Então, vocês podem ter hoje a presença desses tratamentos numa questão de prova. Mas o clássico é o aloperidol, e por isso que ele está em negrito. Depois que eu trato essas manifestações agudas, a gente precisa entender que o tratamento vai se estender. Na verdade, nem seria um tratamento, seria uma proflaxia. Por isso que é uma proflaxia secundária, para que esse paciente não tenha novos surtos. Mas o objetivo era que esse paciente nunca tivesse tido febre reumática. Então, se eu tenho que saber a proflaxia secundária, eu tenho que lembrar também a proflaxia primária, que é bem simples. É o tratamento precoce da faringa amidalite. De preferência, até o nono dia dessa faringa amidalite. Isso está associado a evitar que o paciente evolua com febre reumática. E também, óbvio, né pessoal, já que é uma doença de aglomeração, é uma doença de países ou de regiões com desenvolvimento social prejudicado, eu melhorar as condições de vida da minha população, eu também preveniria a febre reumática. Mas Felipe, nosso slide é proflaxia secundária. Então, o que seria essa proflaxia secundária? Seria aquele paciente que utilizaria antibiótico de forma contínua por um longo período, para evitar recorrência. Então, na proflaxia secundária, a gente divide os pacientes em relação à gravidade da cardite. Então, se eu tiver uma febre reumática que não teve cardite, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o antibiótico até os 21 anos ou até 5 anos após o último surto. Felipe, como é que eu escolho esse tempo? Eu escolho aquele que durar mais. Então, se essa criança teve o último surto aos 17 anos, o que eu vou fazer 5 anos depois de 17, 22? Mas Felipe, tem 21 ali. Não, é 22. É sempre o que durar mais. Se o paciente tem uma cardite, mas com o tratamento ela melhorou, não deixou nada residual ou manteve uma insuficiência mitral leve, essa proflaxia vai ocorrer até os 25 anos ou até 10 anos após o último surto. Lembrando, vai ser aquele que durar mais. Se a cardite, ela ficou residual e ela tem uma lesão moderada ou grave, a proflaxia vai ser até os 40 anos ou por toda a vida. Felipe, quem é que define isso? Basicamente, os fatores de risco daquele paciente. Ah, por exemplo, ele vive em aglomeração, ele é cozinheiro de uma creche, ele provavelmente vai fazer essa proflaxia por toda a vida. Mas de novo, tem que ser individualizado com base na condição daquele paciente. E quando eu tenho um paciente que precisou de uma cirurgia por causa da febre reumática, aí não tem conversa. A gente vai fazer essa proflaxia por toda a vida do doente. E essa proflaxia é feita com o que? A gente tem algumas opções. A gente pode utilizar a penicilina benzatina a cada 3 semanas, então de forma intramuscular, que é o mais utilizado na prática dos nossos serviços. A gente também pode fazer a penve oral, essa feita pessoal, de forma diária. Então isso às vezes prejudica a adesão. E a gente pode fazer a surfadiazina nos pacientes que têm alergia a esquemas penicilínicos. Então notem que eu posso fazer várias formas de tratamento nesse contexto. E aí eu trago uma questão aqui pra ilustrar, tá? Então a questão da FCG 2021, que fala sobre febre reumática. Coisas bem típicas. Olha aqui comigo. Letra A. A presença de no mínimo dois critérios maiores de Jones é indispensável ao diagnóstico. Vamos lembrar, eu posso dar diagnóstico de febre reumática com dois critérios maiores, ou um maior, dois menores, além da evidência da estreptococcia. E lembra também da cardite indolente e da Coreia de Seidenha. Ou seja, não é indispensável. Tem outras formas de fazer diagnóstico de febre reumática. A letra B fala que a febre reumática é uma complicação precoce, não supurativa da infecção estreptocócica. Olha aqui pessoal. Precoce, forma alguma. É uma complicação tardia. Lembra do período latência? Duas a três semanas. Então aqui, ó, errado também. Letra C. A modificação dos critérios de Jones incluíram, olha aí, ó, poliartralgia aguda como critério menor em populações de alto risco. Olha o detalhe. Populações de alto risco de média e de alta prevalência. A poliartralgia virou o quê? Critério maior. Olha que questão bonita, tá? Letra D. A confirmação diagnóstica da febre reumática é dada pela presença de dois critérios maiores, ou um critério maior e dois menores, associados a evidência de infecção estreptocócica anterior. Perfeito. Seria mais perfeito ainda se ele falasse da Coreia de Cider, falasse da cardíaca indolente, mas tudo bem. Eu não quero brigar com a questão, essa é a resposta mais bonita. Até porque a E tá errada. Ele fala que a profilaxia primária deve ser feita com penicina abesatina até os 21 anos de idade, sem doença cardíaca. Isso tá correto? À primeira vista, você vai dizer, tá, se não tem doença cardíaca, se não teve cardíaca até 21 anos ou até 5 anos após o último surto. Só que a profilaxia é o quê? Secundária, pessoal. Olha que pegadinha. Então aqui, uma questão bem bonita com revisão de vários pontos de febre reumática pra vocês. E aí a gente acaba essa aula de hoje. Vocês ficam com a dica de prova e vamos lá, né pessoal? Força nesse início do ano. Espero vocês em todas as aulas. Lembrem, o acesso ao Telegram, ele é disponível, a gente tira muitas dúvidas. Podem perguntar aqui também na plataforma que a gente vai responder. Então qualquer coisa, contem comigo e esse ano vai ser sensacional. Vocês vão marcar todas as questões, todas, todas, todas e vão levar ela pra casa. Então, ó, até a próxima.